Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira e hoje a gente vai seguir naquele padrão de vídeos de perguntas e respostas. Hoje eu vou fazer uma resposta só de uma pergunta que é bem interessante. A pergunta do, deixa eu ver aqui que tá bem pequenininho, Venilson Xavier. O Venilson pergunta o seguinte, cara por favor me ajuda, tem uma betoneira e ele está vibrando muito o motor. Será que o eixo do pinhão está empenado? Aí é que tá, Venilson, é uma coisa bem estranha isso acontecer. Pode estar empenado? Pode. Pode estar torto? Pode. Isso pode acontecer. Se tá vibrando muito o motor, pode ter até um empenamento no próprio eixo do motor. Isso é bem importante. Outra coisa que pode acontecer é que... Deixa eu tentar explicar pra vocês. Gu, isso aí nós vamos ter que ir lá pra aquele vídeo lá, pra aquele quadro lá, pra nós poder explicar. E aí fica mais fácil pra que vocês entendam. A gente vai pra lá, eu vou sair daqui e vocês vão ver um corte que a gente vai ir pra lá. Eu vou explicar melhor pra vocês essa parte que é uma parte relativa ao quadro. E a gente vai conseguir dar uma analisada relativa ao basculante da máquina. Vamos lá? Olha aí, gente. Olha esse meu desenho lindo. Coisa mais linda do mundo esse desenho. O que que acontece aqui? A gente tá vendo aqui o tambor da máquina. O quadro não dê em bola pra inundir-se que é esse desenho, porque eu não desenho nada. É pra desenho de palito, eu me perco. Então, aqui é o basculante, se vocês estão entendendo. Aqui fica mais ou menos a roda, né? Tem o quadro que desce aqui, a caixa. Aqui tem o eixo aqui e tal, embaixo. O que que acontece? Essa parte, aqui é onde eu tô marcando, é onde vão os rolamentos do pinhão. Aqui tem o pinhão. É como se isso aqui fosse isso. Aqui é a polia, aonde aqui embaixo... Vamos imaginar que aqui embaixo tem o motor com a polia. E a polia é ligada aqui no motor. O que que acontece? O motor tem um pé aqui, né? E esse pé, ele acaba se danificando, porque essa parte aqui da betoneira, esse sistema aqui, que é o cubo do pinhão, aqui é o pinhão e aqui é a polia, ele é soldado de forma errada. Ou ele tá um pouco mais pra baixo, ou ele tá um pouco mais pra cima. E isso acontece o quê? Esse eixo aqui, esse cubo, ele tem que, se a gente botar um gabarito nele, ele tem que dar exatamente na parte do setor frontal. Aqui é o volante, ó. O volante, tá? Aqui é a direção. Ele tem que dar reto ali. O que que acontece? Às vezes isso aqui tá pra baixo, tá pra cima, ele tá pra cá ou tá pra lá. E aí acontece que quando tu gira o volante lá, essa parte dessa polia, ela faz esse tipo de cambagem aqui. Por quê? Isso se levanta e se abaixa. Quando isso se levanta, ele estira a correia que tá aqui. E esse estiramento da correia influencia na quebra desse pé do motor. Isso pode acontecer. Então, essa quebra pode proporcionar justamente uma tripidação. Assim como pode proporcionar uma tripidação também alguma coisa aqui dentro do cubo. Então é bem importante. Agora a gente vai voltar pra lá e eu vou explicar pra vocês mais algumas coisas que podem acontecer. A gente também tem, gente, uma questão ali que é a questão do eixo ali que ele pode estar empenado. O eixo empenado que segura a polia, ele vai fazer praticamente a mesma coisa que aquela parte do cubo que eu expliquei pra vocês. Esse empenamento, ele só é um pouco diferente porque ele não vai ser influenciado pelo volante ali. Ele vai ser influenciado pela rotação. E aí se ele tem tortura, a polia vai ficar pulando toda a vida. E esse pulo que ele dá ali, ele influencia lá embaixo. E essa tripidação também pode acontecer por causa disso. Uma outra coisa importante que pode acontecer é justamente o eixo, tá? Com uma tortura. Então esse eixo, conforme tu vai girar, se a máquina, ela é, por exemplo, uma máquina... Todos os modelos de máquina, menos a Mactron, usam um modelo de motor de baixa rotação, ela vai dar uma tripidada também. Só tem que ver, analisar bem de perto o que é que tá acontecendo. Tem uma outra coisa que pode acontecer, é uma folga na polia motora. Às vezes ela tá folgada e ela apresenta uma tripidação. Uma outra coisa que pode acontecer é que a parte do pinhão tá desregulado na cremalheira. E pode tá pegando o dente, no fundo do dente da cremalheira. E pode apresentar que seja uma tripidação, mas na verdade é só uma coisa desregulada ali. Lógico, vai ser uma tripidação de mesmo jeito, mas é uma tripidação um pouco diferente. Por isso, a gente precisa que a pessoa que tá com o problema, no caso aqui, que eu já esqueci o nome, o Venilson, né, eu preciso que ele entre em contato com a gente, entre em contato pelo canal de assessoria. E aí a gente vai conseguir, através de vídeos, imagens, áudios ali, a gente vai conseguir descobrir o que é que tá acontecendo, analisando esses vídeos. E aí a gente vai conseguir dar melhores dicas com relação a isso. Então vocês conseguem ver que, só pela pergunta que ele fez, que é, cara, por favor, me ajuda que eu tô com uma betoneira que tá vibrando muito. Será que, vibrando o motor, ele fala, né, será que é o pinhão que tá empenado? Então ele pode ter vários problemas aí em cima disso aí. Às vezes a pessoa pode pensar, não, é o motor que tá vibrando, e na verdade o que tá vibrando é por causa da cremalheira que não tá regulada bem como tem que ser. Então tem algumas coisas aí que a gente tem que dar uma analisada. Tá, gente? Por enquanto vai ser esse vídeo aí dessa pergunta, a gente vai seguir nos vídeos posteriores aí. Espero ter me feito entender, espero ter ajudado cada um de vocês. Se inscreve no canal, deixa a mensagem pra nós, pra gente poder responder essa mensagem pra vocês. Espero ter ajudado aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.